Bom, esteve ontem à noite em Rio Preto o chefe do escritório de inteligência do Fisco que trabalha diretamente na maior investigação já realizada no país contra a corrupção. Roberto Leonel conversou com a nossa equipe e falou sobre a dimensão e a importância da Lava Jato. A Operação Lava Jato que é um marco histórico para o Brasil de uma forma geral e quem vai falar um pouquinho com a gente é o Roberto Leonel, ele que é auditor da Receita Federal. É algo diferenciado, não é Roberto? Com certeza, é uma operação que começou para nós na investigação junto com a Polícia Federal e o Ministério Público no finalzinho de 2013, basicamente a maior parte dos casos apareceram no final de 2013 e a deflagração da primeira fase em 2014 começou a dar a dimensão exata ou não do que se tornou a Lava Jato com uma grande operação de combate ao desvio de dinheiro público, à corrupção. Como é que funciona? Qual o trabalho da Receita? Como é todo esse trabalho? Sim, nós começamos a participar da Força Tarefa, junto com a Força Tarefa do Ministério Público e com a Polícia Federal no finalzinho de 2013, já atendendo as primeiras demandas da Justiça e naquele foco inicial ainda de envolvimento dos doleiros, principalmente os quatro principais doleiros envolvidos na operação. continuamos atuando na parte de investigação, mas fortemente com uma equipe reforçada da área de pesquisa e investigação da Receita Federal, atendendo análises fiscais, fornecimento de dados fiscais dos contribuintes envolvidos, pessoas físicas e pessoas jurídicas. E o que a gente quer mesmo é tentar mudar a história do país, a questão da impunidade, para que a gente melhore o que a sociedade almeja. Tá ok, muito obrigada. Melissa Alcântara para o SBT Interior.